Obrigado por passar esses minutos aqui comigo. O vídeo de hoje fala sobre a customização desse Chevette 79 e um Chevette 1982 SLE. Esse amarelinho veio para mim assim, nesse estado, mas as peças que faltam não importam para o projeto. Então, bem-vindo ao Chevette SLE 1982. A base escolhida foi esse 79, mas vai ser preciso mais duas miniaturas para doarem as peças que faltam e transformar esse 79 em um 82. Foi preciso um Chevette Hatch e um Amarajó 1981. Juntando esses dois, teremos a grade, faróis, para-choque, limpadores, espelhos de retrovisores, lanternas traseiras, escapamento, as peças que faltam para formar essa customização. Grande maioria das peças foram doadas pelo Chevette Hatch. Mas o estouro dos faróis vieram da Amarajó e onde eles foram usinados para aproveitar apenas os aros para o encaixe das lentes do farol, foi uma operação bem demorada e delicada até isolar esses aros. Você repara que a sua direita é que um dos aros já está no encaixe do farol do Chevette. Complexa também foi a lanternagem para receber as lanternas traseiras. Só ela vale um vídeo à parte, com certeza. O modelo 79 não conta com os borrachões, então foi preciso modelar em PVC, pois eles não podiam faltar de forma alguma na estética do SLE 82. Os emblemas e os nuances da lanterna foram feitos em decalque, pois a sutil diferença de cores dessas lanternas da traseira faria muita diferença depois de montado. Embora quase não se destaquem, mas se elas não existissem, faria falta. Quer ficar só aquela placa vermelhona assim, de cabo a rabo, e você não identificaria onde é o refletor, onde é a luz do freio, onde seria a luz de ré. Então são detalhes pequenininhos que só acrescentam, embora não trabalhosos. Para quem curte modelos bem próximos da realidade, esses elementos geralmente são abandonados pela fábrica. Isso não agrega lucro, até pelo contrário, toma tempo. Então eles fazem algo mais voltado para uma produção rápida. Agora, quando eles se dedicam a rebuscar a realidade, aí a gente paga bem mais por isso. O interior monocromático também recebeu atenção nessa custom. Muitos detalhes que estão lá, estão fora do campo de visão. Mas a gente sabe que eles existem, mesmo que não sejam vistos. Tem botões, tem ponteiros feitos com cerdas de pincel, decalos mínimos, está tudo ali. Espero que você tenha curtido essa custom, do 79 para o 82. Se tem algum detalhe que você acha que seria interessante, uns 5 minutos para uma dica, aí você fala. Quem sabe, né? A gente não faz um vídeo dedicado a um processo desse, qualquer, que foi usado no CVL. Então, muito obrigado e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri